Esta é uma grande operação dos nossos municípios da área metropolitana de Lisboa, um trabalho que sempre confiámos, quer com o passo navegante, quer ainda, portanto, com esta revolução no transporte, com um único operador, portanto, que possa servir com mais conforto às nossas populações naquilo que é importante, que é um direito que todas as pessoas têm, que é o direito à mobilidade. Na área 3 vamos arrancar efetivamente com a nova operação Carris Metropolitana, com os novos horários, com as novas rotas, os horários vão começar a ser comunicados já a partir deste fim de semana, estão praticamente concluídos e tenho a certeza que entre nós, a TML e as três câmaras municipais onde nós vamos atuar, Almada, Seixala e Sesimbra, vamos fazer um bom trabalho de divulgação para que toda a gente possa planear antecipadamente as suas viagens, conhecendo os novos números das carreiras, que agora se chamam linhas, e sabendo quais são os percursos que vão ser realizados e os horários que nós vamos começar a cumprir a partir do dia 1.